Tá bom? Ai, o Tony faz uma falta aqui, né? Tem que fazer umas trocas. Boa dia, galera. Eu sou o Nixo. Tô em saúde da queda livre. E, ah, esqueci o nome. Vem saltar na escola certa. É isso aí, hein? Ha, ha. Andréia, tranquila? Tranquila. Tá amarrada? Tô amarrada. Tô firme. Aí sim. Vem com quem aí? Apresenta aí a galera. E aí, meu filho? O Leonardo. Aqui, esse aqui, ó. Ah, ok. Tá aí o Leonardo. Tá, beleza, então. Depois se fala o que? Boa, beigalinha. Tô com nada. Tô com medo da minha cabeça, só um pouquinho mais, tá? Só mirar o sorriso pra câmera. Ó o sorriso. Beleza. Tô com medo da minha cabeça, ó. Tô com medo. Tá? E aí 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 E aí